Como fazer para o seu dendróbio um agregatum virar uma tolceira linda, cheia de flores, aqueles cachos que caem nas laterais do seu vaso? Gente, não é um sonho? Essa planta é maravilhosa e olha que bonitinha a muda que a gente vai replantar hoje de uma forma que eu vou oferecer para essa orquídea tudo que ela precisa para isso, tanto as brotações novas como também as hastes florais. Qual é o segredo para fazer dendróbio um agregatum florir? Pessoal, quero deixar a foto aqui nesse vídeo da última floração do meu dendróbio um agregatum que foi maravilhosa e é claro, como eu amo muito essa planta, hoje a gente vai plantar mais uma muda que vai virar também uma tolceira linda e eu vou passar aqui nesse vídeo passo a passo para vocês. Já deixa o like aí nesse vídeo, vamos começar essa semana muito bem com replante, com orquídea linda, maravilhosa e tem perfume também essa menina mas o que ela precisa? Gente, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Já se inscreve aqui embaixo em vermelho no inscrever-se, é rapidinho e é grátis já coloca o dedinho em inscrever-se agora para depois você não esquecer, assim você será avisado sempre que eu postar um vídeo novo, se você ativar também o sininho de notificações não esqueça para não perder nenhuma dica de nenhuma orquídea que eu vou ensinar vocês a cultivarem aqui no nosso canal, para você que é iniciante, tá bom? Principalmente hoje a gente vai fazer um cultivo de dendróbio, um agregato, oferecendo para essa menina o que ela precisa para virar uma tolceira linda. Qual a necessidade dessa planta? Hoje o nosso replante será dessa forma, gente, no vazinho com a madeirinha, essa madeirinha é o Sansão do Campo, esse vazinho é de cerâmica e por que eu resolvi hoje mostrar esse modo de cultivo para vocês? Porque essa é a necessidade dela, essa planta, gente, para ela se desenvolver bem para ela brotar muito, ela precisa de um pouco de umidade aí no vaso, no seu substrato mas sem encharcamento. Como conseguir essa proeza? Eu vou mostrar para vocês Por que ela não suporta encharcamento? Gente, olha aqui as raizinhas dela como são fininhas, não são grossas como a da fal e nem da catleia, né? Mas também não são muito finas como a das oncídios Então a gente tem que zelar, tem que tomar muito cuidado para não perder todo esse enraizamento dela. Então a gente vai oferecer a umidade que ela precisa, de baixo para cima A planta estará na madeira e a umidade que vai subir para ela estará dentro desse vaso Imagine isso aqui, uma tolceira cheia de cachos de flores amarelas Gente, coisa mais linda, vou passar dica de adubo, de rega e de luminosidade também nesse nosso vídeo de hoje que vai estar uma delícia Vamos então ao primeiro passo para replantar adendróbio agregado Qual será? Gente, primeiramente o que a gente vai fazer? A gente vai fixar a planta na madeirinha antes de fixar a madeira dentro do vaso, tá? Por quê? Porque para ela brotar e para ela sair nova raiz ela precisa estar se sentindo segura no local em que ela vai morar Bem aqui nessa madeirinha, olha como deu bem certinho o tamanzinho dela Gente, nessa madeirinha, que gracinha que ficou Hoje a gente vai plantar desse lado aqui Vou abaixar a minha câmera para vocês acompanharem esse replante de hoje E vamos falar um pouquinho também de adubação Vou pegar os meus lacres gigantes, né gente? Que eu só tenho esse agora Não achei do menor, mas hoje a gente vai usar esse mesmo Vamos lá acompanhar o replante, gente O passo a passo para você não se perder e aprender, tá gente? Vamos colocar a madeirinha dessa forma, tá? Aqui em cima que fica mais fácil Para a gente fixar ela Aqui eu não vou usar o esfagno, tá gente? Não precisa porque a umidade vai vir de dentro do vaso Então não vou fazer caminha de esfagno Super simples, pessoal A gente vai passar o lacre Aqui por baixo da madeira Vamos pegar o lacre aqui na outra lateral Tá? Vamos escolher alguns bulbos para que fiquem mais presos, tá? Vamos passar aqui nesse Sempre pegue, pessoal, para passar o lacre Os bulbos mais velhos, tá? Deixem sempre os mais novos encostadinhos na madeira O velho fica para fora Que normalmente não sai mais brotação Agora a gente vai prender o lacre aqui Abraçadeira de nylon, né? Que é assim que é o nome dela Mais chamada Uso bastante em todos os meus replantes aqui em casa Pessoal, estamos fechando Estamos fixando a planta aqui Já fixei a parte de cima A gente precisa também, pessoal Fixar a parte das raízes, tá? Deixa eu ver se está dando para ver Está dando para ver, né? Vamos fixar aqui a parte das raízes também com o lacre A gente faz isso aqui com o lacre, tá, gente? Bem facinho de fazer Olha como que faz Bem simples Aqui a gente aperta também, tá? Porque as raízes precisam estar fixas Olha que legal e fácil, gente Não precisa ficar dando nó Ficar amarrando A planta já está bem fixa na madeirinha Agora o segundo passo é fixar a madeirinha Com a planta dentro do cachepô de madeira Olha que gracinha que já está ficando Pessoal, eu vou usar esses furos do vaso Para fixação da madeira Então eu vou colocar a madeira Entre esses dois furos aqui do vaso Para que eu passe o lacre E fixe ela aqui no vaso Para ela ficar bem presa Vamos pegar o outro lacre Vamos passar aqui Segura a planta Passa aqui, gente No furo do vaso Esse lacre a gente vai passar Na parte de trás da planta Sem passar no bubo Gente, aí vocês passam só na madeira Não precisa passar em cima do bubo Só em cima da madeira E coloca lá no outro furo do vaso Vamos colocar assim Ele vai sair aqui E a gente só vai prender ali a madeira Vamos colocar assim Eu não estou acertando o buraquinho Vamos colocar assim Vamos puxar mais o lacre Tem que ter paciência, gente Porque ela tem que ficar bem firme, tá? Vamos puxar um pouquinho a madeira Que daí eu acho que vai facilitar Aqui para a gente Colocar aqui no furo Agora foi Passou em volta da madeira o lacre Gente, aqui, ó É só a gente apertar Para a planta fixar no vaso Olha aqui, peguei as duas pontas Vou puxar mais um pouco O lacre tem que ficar com uma ponta bem menor No lugar que vai ser fixado Porque senão ele não dá o tamanho, tá, gente? Vamos puxar aqui, ó A gente coloca assim E puxa bem Gente, puxa bem o lacre, tá? Senão a madeira não firma Pode puxar porque o lacre não passou em cima de bubo Ele passou só em cima da madeira Então ela já está bem fixa Aqui a gente vai cortar A ponta para não ficar feio Olha que bonitinho que ficou A planta já está firme A madeirinha não cai Qual substrato a gente vai usar para essa menina? Pessoal, hoje a gente vai usar a pedra brita Mas hoje vamos utilizar o esfagno Como forração do substrato Por conta da necessidade Da dendróbium agregato Tá? Que é essa umidadezinha maior Já peguei aqui um potinho Cheio de pedrinha brita de construção E vamos colocando Assim nas laterais Gente, dá uma chacoalhadinha, tá? Que a pedrinha, ela desce Ó, ela já desceu Só com uma chacoalhadinha que a gente deu Ela vai esconder até a outra pontinha do lacre Coloca só em volta, gente Tá? Sem exagero Dá outra chacoalhadinha Olha que legal Percebam que a pedra brita Ela já ficou rente, ó Na lateral do meu vazinho É aqui, nesse local Que a gente vai usar o esfagno Para umidificar aqui esse substrato E para manter a umidade Que o meu dendróbium precisa Esfagno já de molho na água Olha que legal Vamos dar uma apertadinha Para retirar o excesso Gente, é sempre pouco substrato Utilizado para oferecer umidade Para a orquídea, tá? Sem exagero A gente vai colocar aqui Na lateral do vaso Em volta dela Sem esfagno em cima de bulbo Pessoal, muita atenção A gente vai colocar assim E a raiz que precisar de umidade Ela vai chegar até esse esfagno Para absorver a umidade Que ela precisa Vamos falar de regas Pessoal, nesse cultivo aqui Vazinho de cerâmica Com pedra brita, né? Mesmo usando esse esfagno O meu clima aqui é bem seco Então ele vai secar bem rápido A minha rega é diária Aqui no meu cultivo Se o seu clima é mais úmido Não precisa regar Porque o esfagno vai demorar A secar, ok? Elize, de adubação É claro, gente Vamos usar o adubo rimitsu Que está acabando Gente, o adubo rimitsu Que eu vendo aqui Eu estou sem no momento Mas ele está para chegar Então, pessoal Até o meu já acabou Eu uso bastante Então, já tem restinha de espera Para a chegada do adubo rimitsu Quem tiver interesse Já deixa no comentário Já reserva o seu Que essa semana Já vai chegar mais adubo Tá bom? Colocamos aqui Gente, a medida Você pode usar Uma colher de sopa Do adubo rimitsu Por cima do adubo rimitsu Eu vou usar A casca de arroz carbonizada Que ela vai inibir Ataque de caramujos Tá? Vamos colocar aqui por cima E para o adubo já fazer efeito A gente vai borrifar água Por cima do adubo Dessa forma Esse adubo tem um poder De alta brotação E enraizamento E também, gente É claro, né? De floração Coloquei bastante água ali E olha aqui como que ficou Plantinha replantada Adubada Agora vamos falar um pouquinho De luminosidade, gente Que é muito importante Esse detalhe No cultivo do dendróbium agregato Quero passar a dica para vocês Esse dendróbium, gente Como a maioria dos dendróbiums Ele precisa aí De uma alta luminosidade Para brotar e para florir Mas não esqueçam Da umidade oferecida para ele Que a gente já providenciou E já deixou prontinho Aqui, tá bom? Então são esses dois fatores Para que o seu dendróbium agregato Se desenvolva rapidamente Então serve no seu vaso Rapidamente E você tenha Muita brotação E muita floração Já está adubado Esse adubo vai ficar nesse vaso Durante três meses Após esses três meses Eu volto colocando Mais uma colherzinha E aí, gente É só regar E esperar a floração dele Olha que lindinho que ficou Gente, espero ter ajudado vocês No cultivo de dendróbium agregato Não tem erro Esse modo de cultivo Porque a gente está oferecendo Para ele tudo o que ele precisa Um beijo No coração de cada um de vocês Espero vocês amanhã Para o nosso vídeo novo Até amanhã, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!